Olá, crianças! Vamos começar a nossa oração? Obrigado, Papai do Céu querido! A aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe a nossa escola, nossa sala e nosso lar. Muito obrigado, Papai do Céu! Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Amém! Olá, vamos cantar a nossa musiquinha de entrada na escola? Vamos lá? Olá, com alegria. Olá, pra você e pra mim. Olá, com alegria. É por isso que eu canto assim. Olá, com alegria. Olá, pra você e pra mim. Olá, com alegria. É por isso que eu canto assim. Batendo os pés, batendo as mãos e cantando essa canção. Batendo os pés, batendo as mãos e cantando essa canção. Muito bem!